Olá amores do meu Tum Tum, cheguei por aqui com mais um vídeo, estou gravando esse vídeo em pleno domingo depois de uma hora da tarde, tá? Estou assim quase que correndo porque a rua já começou a barulheira e eu tô com fome, tá gente? Então quando passa a hora de comer dá uns extremeliques assim estranhos, né? Então bora lá ver se eu consigo terminar esse vídeo de hoje. Gente, vamos falar da casa do Boticário que eu amo e tu também ama, que eu sei. Então bora lá que eu vou separar aqui sete perfumes do Boticário que eu tô usando assim sandecidamente, enlouquecidamente, sem parar. Eu acho que eu nunca usei tanto Boticário na minha vida como eu estou usando agora, gente. Aqui eu procuro trazer um pouco de tudo, um pouco de conteúdo diferenciado, trazer um pouco de diversão, de entretenimento. Lógico, com respeito a todos vocês que estão aqui, que é o público, né? As pessoas que me assistem. Então assim, espero que vocês gostem do tema de hoje. Fiquem por aqui comigo hoje que eu vou dividir as belezuras que eu estou usando no momento. Vamos começar pelo Liz? Sim, é um perfume que divide opiniões, mas a minha opinião assim é totalmente maravilhosa em torno desse perfume, gente. Só tenho coisas boas pra falar dele. É um perfume que abre fresquinho, que eu sinto uma nota frutada, principalmente do morango, e logo depois ele vai incorporando num corpo floral gostoso, com fundinho talcado, levemente amadeirado. Gente, eu amo esse Liz, amo esse Liz. Pra vocês terem uma ideia, a Eudora lançou o Lira, e eu não gostei do Lira. Minha pegada é do Liz, tá? Aqui é uma prova de que tem amadeirado aqui ao fundo, mas que não me incomoda. Então assim, gente, me sinto cheirosa, esplendorosa, e o Liz é um dos perfumes que se futuramente vier acabar, eu não vou fazer esforço nenhum pra que isso aconteça, porque tem outros aqui, né? Vou usando assim aos poucos, mas se ele vier acabar, eu faço questão de ter, de repor na minha vida. Porque esse cheiro aqui é um dos que me representam, que eu me sinto cheirosa, limpa, fresca. Liz maravilhoso. Gente, maravilhoso demais. Vou dividir com vocês o Sophie, que é dessa linha, né? Sophie do Boticário, que é uma linha mais infantil juvenil, uma linha teen, né? Pra menininhas, mas que eu uso, uso sem dó, uso sem dó mesmo. Esse aqui é o Sophie Miraculous, que é o que tem o cheirinho de melancia, gente. Não seria o cheirinho da fruta, aquela fruta em si, né? Seria uma fruta mais assim, um toque de sintético? Sim, porque ele tem uma pegada aqui do trydent de melancia. Então tem algo sintético aqui, porque o que me remete é o trydent da melancia, né? Não seria a fruta, a fruta em si, tá, gente? Mas o trydent de melancia é o cheirinho que eu sinto aqui. Tem outras notas, tem frangueza, mas aqui o que predomina o meu olfato é o cheirinho da melancia. É de impactar e de assustar. Quando eu comprei esse perfume, minha mãe tava comigo, quando eu mostrei ela, ela falou Suza é melancia. E é o cheirinho do trydent de melancia, tá? E além de ser lindo, ó, pra você usar, presentear, se presentear e ter na sua vida. Você quer uma garrafinha de vidro? Eu tô usando assim loucamente no meu dia a dia, gente, ó. Não é aquele perfume que não fixa muito, tá? Não vai esperando muito disso aqui. Como eu disse, é uma linha infantil juvenil do Boticário, mas que não fixa tanto, né? Mas assim, eu uso, fica em casa, cheirando a melancia. Que delícia, uma delicinha mesmo. Outro que eu tô usando assim loucamente, né, que chegou aqui e já deu uma diminuída, que é o Florata Rose. Gente, floral fresco, gostoso, sofisticado, com rosas. No estilo do perfume que eu gosto, no estilo que eu gosto, que me representa, que me surpreende a cada borrifada que eu dou na minha pele. Eu uso ele em junção com o hidratante que eu tenho aqui. Com isso eu fico muito cheirosa, muito maravilhosa. E eu amo o Florata Rose, gente. Amo demais esse perfume. Fico me perguntando, me questionando como é que eu demorei muito tempo sem ter, né, de não ter comprado antes. Porque ele é maravilhoso, ó. Chegou assim, um pouco pra baixo da metade. E aí eu já começo a usar, né, diminuindo as quantidades. Porque eu não quero fazer o tacom pra agora. Eu sou dessas, tá? Não vou fazer backup, não. Mas assim, conforme for diminuindo, eu já vou passando pra outros perfumes. Pra fazer uma certa rotatividade, né. E consigo, e com isso eu consigo usar os meus perfumes todos. Muita gente pergunta, como é que você dá conta de usar todos os perfumes? É assim. Chega aqui na metade, eu uso um de manhã, uso uma tarde, uso uma noite. No dia que eu tô muito doida, eu faço isso. Eu faço esse, né, esse rodízio de perfumes na minha vida. Uso um de manhã no primeiro banho. À tarde, quando eu uso um banho, eu passo outro. E com isso os hidratantes também. E à noite, pra dormir, eu passo outro. E com isso vai, né, você faz uma rotatividade aí. E dá conta de usar todos eles, tá, gente? Mas eu não tenho pressa que acabe, não. E esse aqui é maravilhoso, que é o Florata Rose. Muito maravilhoso. Outro que eu não dou conta de parar de usar. Esse aqui, o Florata Flor Supreme. Olha isso, gente. Florata Flor Supreme. Tem um formatinho do HL linha, né, de um perfume importado. O frasco. Lembra muito o perfume importado que está aí, tá? É pra lembrar e falar pra vocês, mas sempre eu esqueço. Mas ele tem um frasco no formato assim, parecido ao importado aí. Gente, que perfume é esse? Minha amiga, dá licença. Que perfume é esse? Esse aqui, eu preciso falar pra vocês que ele está assim, né? Não diria no topo. Porque no topo está o Eliseu tradicional. Mas eu amo o Eliseu, só que eu não uso com tanta frequência. Porque além de ser caro, é um perfume mais caro, né? E a gente usa com poucas borrifadas. E eu também tenho um hidratante dele, o qual eu consigo assimilar os dois. Mas esse aqui também tem um hidratante, tá, gente? Mas esse aqui tem um cheirinho tão gostoso, minha amiga. Dá licença, tem um cheirinho tão gostoso. Abre fresquinho. Também incorpora num corpo floral fresco, gostoso, com fundo atalcado. Esse fundinho atalcado nele me conquistou de uma tal forma que vocês não fazem ideia. Então, Florata Flor Supreme é um dos perfumes do Boticário que eu uso assim loucamente. Pela quantidade aí, vocês já viram que eu uso mesmo, que eu gostei mesmo. Que foi um dos que caiu assim no meu total agrado. Quando esse perfume foi lançado, que eu cheguei na loja, eu senti até mesmo. Fiquei assim, né? Nos primeiros instantes. Mas depois assim que ele secou na pele, que eu fui sentindo a pegada, a vibe dele, é maravilhosa, gente. Amo o Flor Supreme, amo, amo esse perfume. Amo de paixão mesmo, por isso que ele está aqui comigo. O outro que já está aqui, ó. Não sei se está dando para vocês verem aí por conta da iluminação, né? Mas aqui para mim, ó, está isso aqui, ó. Está vendo na metade. Esse aqui quem é? É o Femme.com. É um perfume, é um desodorante colônia que veio nessas ânforas, né? Que foi um lançamento lá de 2000, o Femme. Era naquela garrafinha que tinha a correntinha. O Boticário fez um relançamento e trouxe para nós nessa ânfora branca. E eu não pensei duas vezes. Quando lançou, eu fui muito rapidamente, comprei o meu. Porque é um perfume que fez parte do meu passado, da minha vida. E que eu sentia falta de ter um na minha vida. Então, assim, gente. Um perfume fresco, dia a dia. Maravilhoso, tá? Esse é maravilhoso. Sabe aquele perfume vibrante que te deixa fresquinha? Que te dá um pós-banho gostoso? Que você fica se sentindo bonita? Sabe assim, aquela coisa leve, descontraída? É esse perfume. E, além de tudo, ele marcou por conta aí que eu usei numa época boa da minha vida. Onde eu conheci muitas pessoas maravilhosas que marcaram, amigos, enfim. Relacionamentos também, né? Meu amor, porque marca, né? Você cheira o perfume. E a sua memória olfativa é maravilhosa. Porque te remete a tudo isso. Você sente o cheiro e te remete a pessoas, a lugares. Enfim, gente. Essa é a nossa memória olfativa, né? E esse perfume marcou muito. Então, assim, eu queria muito o Femme.com de Boticário. E é por isso que ele tá aqui comigo. O meu tá na metade. Aqui, ó. Tá bem aqui, tá? Amo demais esse cheirinho. Outro que eu não dou conta de parar de usar é o Intense Ops. Esse aqui vai dar sozinho, coitado. Porque eu já falei tanto dele. Eu acho que vocês que estão em casa estão saturados. A sua só fala desse perfume. A sua só fala desse perfume. Mas quando a gente gosta, a gente fala mesmo. A gente tem uma admiração. A gente gosta. E esse aqui também é um dos perfumes que eu me sinto, assim, numa vibração boa. Sabe a energia boa, positiva, cheirosa? Esse, gente. Que maravilha. Intense Ops. Maravilhoso. Marcou a vida de muita gente no passado. Quem usou o Ops lá do passado vai se recordar com o Intense Ops aqui. Eu sei que está descontinuado. Mas aqui em Jacobi ainda tem uma... Ainda tem um estoque que eu vi lá. No dia que eu fui comprar esse, tinha um pequeno estoque desse perfume, tá? Então, assim, é um leve... Um sério candidato a ser feito o backup. Porque ele vai sair de linha. Ou já saiu. Não estou fabricando mais. Enfim. Mas aqui ainda tem. E possa ser que algum dia que eu descer para o centro. Que eu tiver com dinheiro sobrando. E sei que lá, sei que lá. Né? O cartão de crédito na data boa. A gente vai fazer uma reposição desse aqui. Porque é maravilhoso, gente. E tem esse Ops. Ele tem uma saída de bergamota fresquinha. Que é muito fresquinho. Você sente algo de limão. Algo de tangerina. Algo de laranja. Enfim. É uma fruta muito fresca, tá? Que te remete a frescoa. Não sei o que é cítrico. Mas é fresco. E logo depois também se incorpora no corpo floral. Maravilhoso. É um frutal floral. Com intensidade. Assim que eu identifico a fragrância do Intense Ops. E é maravilhoso, gente. Olha. Eu usei muito nos últimos dias aí. E é um favorito da vida também. E por fim, que eu usei muito nos últimos dias. Foi o Make B Gold. Olha aí. A quantidade já desceu bastante, né? É um perfume relativamente novo. Comprei há poucos dias. E ele já desceu muito, gente. Ah, que delícia. Esse perfume foi uma premiação na minha vida. Sabe uma premiação? Quando você conhece alguma coisa que você gosta. Eu comprei os dois, tá? Ele, o Make B Gold e o Make B Rose. O Rose eu dei prioridade a estacionar ele um pouquinho. Porque ele é muito doce. Ele tem uma pegada doce. E como aqui tá muito quente ainda. Né? As temperaturas estão aquecidas. Aquele calor mesmo. O Rose eu deixei aqui encostadinho. Mas ele está aqui no armário. Né? Bonitinho. Tá aqui dentro. E aí quando as temperaturas caem um pouquinho eu puxo ele aqui pro meu dia a dia. E assim, dessa continuidade com esses perfumes maravilhosos que eu amo, tá? Esse é o Gold. Make B Gold. Nesse frasco lindo. A garrafa é linda. O frasco é lindo. Tudo é lindo. A tampa é linda. Olha, gente. Já falei muito sobre ele também. Acho que ele vai andar só, né? Porque eu tô assim, apaixonada mesmo. Então são perfumes do dia a dia que eu tô amando mesmo. Dessa casa que eu tenho verdadeira admiração. Então, independente do que venham falar, independente das críticas, como eu disse aqui, não é sobre a marca. É sobre os perfumes que eu gosto. É sobre os produtos que eu amo. Tanto da linha Nativa Spa, como da linha Cuide-se Bem, como dos perfumes. O atendimento da menina que me atende aqui é maravilhoso. A Elika é uma maravilhosidade de pessoa. Tudo que tem dentro do Boticário eu gosto. A linha Elisê, né? A linha dos Lily. Tudo é maravilhoso, gente. Então, assim, indico muito pra vocês, tá? Muito. Eu sei que tem gente que não gosta, tá? Eu não compro mais. Me decepcionei. E coisa e tal. Mas eu gosto, né? E aqui eu sei que vocês gostam tanto dos produtos, como gostam também dos perfumes. E eu quis repassar pra vocês esse set aqui que eu tô usando assim loucamente. Em são decidamente, tá? Assim, desesperadamente, gente. Como se não houvesse amanhã. Né? A gente usa mesmo. Então, é isso. Vou ficando por aqui com esse tema de vídeo. Com esses produtos maravilhosos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa teu like. Te inscreve. E a gente volta a se encontrar nos próximos. Se assim Deus permitir. Agora eu vou retirar essa maquiagem, né? Meu bem, vou cuidar na comida. Vou comer. Porque já estou assim meio dando os tremeliques de fome. E a gente volta a se encontrar nos próximos, tá? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.